Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo o barulho da panela de pressão? É porque nós estamos aqui já com o almoço a todo vapor. Já tô cozinhando um feijãozinho. Tá chuviscando, gente, mas tá um abafamento, tá muito abafado. Muito abafado aqui. No Rio de Janeiro eu tô até com água e enchendo mais água ali porque já até acabou a água do esporte. Ó, panela ali de pressão cozinhando um feijãozinho. Aqui eu acabei de colocar uma batata cortadinha pra poder fazer uma maionese. Ali tá enchendo a água, que eu já vou até desligar. Desculpa o barulho da panela de pressão, mas eu preciso temperar isso aqui logo. Eu vou colocar na airfryer logo pra já ir fazendo, tá? Aqui é... Oi, meu amor! Aqui é coxinha de frango e eu vou temperar pra colocar ali na airfryer. Vou colocar alho. Quanto seu coração mandar. Um pouquinho de alho. Vinagre. Tanto de vinagre. Esse temperinho aqui, ó, de... Pra frango, né? É... Páprica doce. Baixantão e chimichurro. Ó, chimichurro. E sal que eu esqueci, peraí. E sal. Aqui tem um quilo, gente, de gazinha. Aí eu vou misturar, vou esperar dez minutinhos só e vou colocar alho na fritadeira. Se eu tô atrasada já com o almoço, já tô até com fome, gente. Eu esqueci do barbecue, gente. Eu gosto de colocar. Já que tem aqui, a gente coloca e fica uma delícia. Apaguei ali o fogo do feijão. Vou botar o arroz no fogo. Ó, como é que fica bonito. Ó, eu vou temperar, gente, isso aqui tudo. Ó, eu vou colocar pra fazer tudo, tá? Porque não quero parar pra fazer nada na janta, não. Então, ó. Deixa aqui uns cinco minutinhos, só pegando o tempero. Ó. Bem temperadinho. Olha, gente, como é que tá bonito. Ó. Bem temperadinho. Ó isso, bem temperadinho. Eu vou esperar cinco minutinhos só pra colocar na pressão. Eu já tirei a batatinha, ó. E o feijão eu já apaguei também. Eu vou fazer o arroz. Vou encher aqui o negócio de arroz. Tá muito quente. Misericórdia. Muito quente. Muito quente. Vou botar meu arroz no fogo. Gente, já tô aqui fritando o alho, ó. Bastante alho, vocês tão vendo, ó. Quanto alho. Eu vou fazer um arroz. E já vou temperar o feijão. Tô esperando sair a pressão ali. O frango já tá ali na airfryer. Eu botei todo, gente. Porque é pra almoço e janta. Aqui, ó. Eu coloquei tudo aqui. Porque... Ai. É pra almoço e janta. Olha lá, ó. Botei todo. Botei 20 e alguns minutos. Acho que 20 minutos. E depois eu coloco mais... Eu não quero ele tão tostado. Eu quero ele mais molhadinho, sabe? O frango. Ó, bastante alho. Eu gosto do alho mais branquinho. Pro arroz ficar mais branquinho, né? Mas passar um pouco não tem problema não. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vou temperar a maionese. Que já tá aqui, ó. Tá vendo? Mamãe vai botar o desenhozinho. Pera aí. Troca o canal. Vou temperar agora a maionese, gente. Eu achei ali no... Botou aqui a batatinha. Eu achei aqui no... Pera aí. Deixa eu pegar um... Uma lata de... Milho com ervilha. Por acaso, ali dentro do armário. Que eu já tinha. Aqui, ó. Vou colocar um pouco. Vou colocar tudo, não. Vou botar um pouco. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. E botou sem orégano, sabe? Mas se eu tivesse orégano... Eu colocaria, tá? Um pouquinho de sal. A Bettina não vai comer maionese, gente. Ela não come ainda porque... Sei lá, eu fico meio receosa de dar maionese pra ela. Mas ela já tem a comidinha dela. E se não, vai até esquentar. Ela tá prontinha. Eu fiz ontem. Maionese. Eu amo isso aqui, gente. Saladinho de maionese. Nossa. Eu amo demais isso aqui. Só isso, Milana. Só isso, gente. Ó, que delícia. A batata não tá totalmente cozida, não. Sabe? Eu deixei ela mais durinha. Mas tá cozida. Entendeu? Não sei se vocês entenderam. Ó. E enquanto eu não tempero ali o feijão, eu vou deixar gelando. Isso aqui é bom bem geladinho, né? Que é uma delícia. Nossa. Olha que delícia, gente. Pelo amor de Deus, hein. Tá pronto, gente. O arroz já tá no fogo. Eu nem troquei de roupa pra gravar pra vocês, porque tá muito calor. Vou experimentar aqui com vocês, gente. Olha. Hum. O que que é isso? O que que é isso? O arraso. Meu Deus. O que que é isso, Brasil? Comida tá ficando top. Top, 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 top. A maioria foi embora. Que problema. Tá suada. Falou do cacete. Tá muito quente. Gente, eu já deixei sair a pressão sozinha. Eu vou abrir com vocês. Olha, gente, esse feijão. É maravilhoso. Deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Ó. Deixa eu acender o flash pra ver se dá pra vocês verem. Ó isso. Vou temperar só a metade. Tá. Ali é a comida da Bettina. Aqui é o arrozinho. Tá terminando. E aqui é o... Já tá desligando, mas eu vou virar. Vou deixar mais uns 10 minutinhos, ó. Olha aquilo ali, gente. Ó. Olha que delícia. Eu vou virar. Vou deixar mais um tempinho. A gente vai temperar o feijão aqui nessa panelinha. A comida da Bettina já tá quase bom. Tá quase fervendo ali. Bastante alho no feijão, né? Porque a gente é dessas. Vou apagar aqui o fogo do arroz. Já apaguei ali. Vou colocar um pouquinho só de óleo. Acho que foi até um pouco a mais. E vou deixar aqui. Deixa eu trocar aqui, gente. Pegar uma colher de farro, senão vocês vão me bater. Bettina tá ali com... Essa aí é a aurora, Leonardo. Vou ter nome de aurora nessa aí. Vou deixar o alho dourar. O meu arroz tá aqui, ó. Ficou prontinho. Vou fazer uma farofa ainda. Ó, gente. Que arroz maravilhoso. O cheirinho tá bom demais. Sabe? Muito bom. Tô pingando aqui, gente. Ah, já virei o frango. Tô pingando. Já virei o frango ali, tá? Deixa o alho dourar bem pro feijão. Já virei e botei mais 10 minutos. Já tá em 5 minutos. Olha lá, ó. Gente, fica muito gostoso, sabe? Parece que você fritou, assim. Eu mostrei o tempero. Esse tempero foi o mesmo que eu fiz da sobrecoxa. Que eu falei que tava uma delícia. Então. Ah, é só de lembrar da sobrecoxa e me dá água na boca. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Tá bom? Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Deixa eu ver se tá bom. Gente, tá bom. Vou desligar. É que eu não gosto dele muito croque-croque, não. Eu gosto dele mais molhadinho. Tipo cozidinho, mas não tão torrado, sabe? Já desliguei. Vai ficar ali dentro até. Eu vou botar o feijão aqui no fogo. Ficar o alho aqui. E vou fazer a farol. Gente, essa farofa é uma farofa bem simples. É que eu sempre faço aqui. Eu faço com margarina e alho. Eu boto bastante alho. Pra ficar com bastante gostinho, sabe? Já lá. Essa farofa, gente. Ela é super simples de fazer. Mas ela é uma delícia. Ela é muito gostosa, cara. Não tem como errar. E ô meu feijão. Ah! Meu feijão tava lindo. Tava muito top, tá? Tava muito gostoso esse feijão. Muito gostoso. Eu cozinhei ele com bastante alho. Muito alhudo, sabe? Muito, muito alhudo. Nossa, minha boca... Ó, já almocei. Minha boca tá salivando. E aí, ó. Eu deixo dourar bem o alho. Boto margarina. Deixo dourar bem. Se você quiser fazer com óleo, faça com óleo. Faça com banha. Faça com o que você quiser. Eu faço com margarina. Porque eu acho que fica muito mais gostoso. E venho com a farinha. Farinha de mandioca. Botei um sazão ali. De carne. É, gente. Coloquei um sazão. Não vai matar ninguém, não. E fui mexer, né? Esse aí é a minha farofa. Vai lá. Ok. Vai. Passa debaixo da perna do papai. Por que não? Passa. Quer sim. Vai andando que ela vai vindo andando. Olha lá. A comidinha dela tá ali esfriando, gente. No ventilador. Eu tô pingando aqui. Eu tô passando mal. Mas já tá tudo... Eita, gulho. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Eita, gulho. Vai de novo. Eita, gulho. Tô suando, meu povo. Olha isso. Ó. Tô toda suada. Mas o almoço já está pronto. O almoço e a janta, né? Porque eu já fiz almoço e janta. Vai almoçar e mais tarde pra jantar. É só esquentar tudo e tá tudo certo. Não vou ficar à noite na cozinha, não. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o franguinho já tá pronto. Ó. Uma delícia. Eu já até desliguei já, ó. O franguinho já tá pronto. A maionese tá na geladeira. Gelando. Ai, não tô conseguindo abrir. Aqui é a farofinha. Já tá pronto também. Fresquinha. Arrozinho. Pegando fogo. Aquilo ali é comidinha da Betina. E aqui é feijãozinho, gente. E a maionese. O que que foi, Leonardo? A maionese foi pra jogar bolha. Nós estamos indo de bola com a Betina. Betina! Ela ficou doida e acabou. Betina! Vamos, papá? Até o negócio tá aqui, ó. Gente, tá aqui, ó. A maionese tá aqui gelando. Gente, isso aqui tá bom demais. Ó isso. Tá aqui gelando. Eu vou dar comida primeiro pra Betina. E hoje nós não temos coca. Ô, que dó. Leonardo não quis ir comprar coca. Esse aí é o meu pratinho, gente. Gente, foi uma confusão só. Porque Leonardo almoçou. Essa hora aí que eu tava mostrando meu prato. Leonardo já tinha almoçado. Betina já tinha almoçado também. Sendo que eu tava muito suada. Então eu dei um banho na Betina. Tomei um banho depois que eu fui almoçar. Sabe? Ele já tinha almoçado já. E Betina tava comendo, adivinha o quê? Arrozinho, gente. Gente, que no meu prato ela gosta de comer o arroz. Gente, essa comida tava maravilhosa. Só faltou a coca. Não tinha coca porque Leonardo não quis ir buscar a coca. Almoço de domingo sem coca, gente. Não dá. Mas não tinha coca-cola hoje. Mas aí, ó. Comi. Tava maravilhoso. Tava tudo gostoso. O feijão, o arroz, o frango, a farofa. Tava maravilhoso. A maionese. Só faltou aí um macarrãozinho, sabe? Pra ficar tipo comida de pensão. Ai, que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.